Olá pessoal, esse é mais um Entre Conversas e hoje o nosso bate-papo é sobre sonhos, metas e como organizar tudo isso. Você sabia que existe um profissional que te ajuda a organizar suas metas? A palavra coaching foi usada pela primeira vez na Hungria para designar aquelas carruagens que levavam as pessoas de um local para o outro, que eram chamadas de coches. Depois disso, as pessoas que guiavam essas carruagens também foram chamadas de coches exatamente por levarem as pessoas. E a origem vem daí. O coaching é aquela pessoa que ajuda, que senta com você, que conversa e que consegue alinhar as suas metas e definir quais são os seus planos de uma maneira mais organizada para que você possa atingir os seus objetivos e suas objeções. E para conhecer um pouco mais sobre coaching, é só acompanhar o papo agora com a Amanda Gomes. E é exatamente esse o trabalho da nossa convidada de hoje. Maria Daniela é jornalista, tem especialização em recursos humanos e é coaching de desenvolvimento de pessoas e carreiras. Tudo bem? Tudo bem, Amanda? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Primeiro, eu quero saber um pouquinho de você, então. Você sempre foi uma pessoa organizada, planejada? Como que é isso? Olha, eu me considero sempre uma pessoa, assim, organizada. Por quê? Eu vou começar com um exemplo. Desde que eu me formei em jornalismo, no primeiro ano, quando eu comecei a trabalhar, eu coloquei como meta de vida que todos os anos eu gostaria de viajar, porque até então a gente era estudante, dependia dos pais e não dava. E, a partir daquela meta que era um sonho de vida, eu comecei a ver o quê? Que era possível se você planejasse. Então, assim, desde que eu me formei, né? Me formei aí no ano de 2000, desde lá para cá, todos os anos da minha vida, eu consegui realizar uma viagem. A partir disso daí, eu falei, poxa, então agora, ah, eu quero, por exemplo, comprar um carro. Aí eu fui, planejei. Então, assim, esses são exemplos das coisas materiais. Mas, através de um objetivo que eu tive, eu fui fazendo o quê? Duplicando aquilo para as outras coisas. Para ter a casa própria, para conseguir, né? Fazer estudos, né? Conseguir fazer especialização, mestrado. Então, tudo na minha vida foi através do planejamento das metas, dos sonhos. Dentro do seu trabalho de coaching, né? Que você auxilia as pessoas que querem se planejar. Você é uma pessoa muito organizada, mas existem pessoas que são desorganizadas até com armário, assim. Imagine com a vida, né? Com as tarefas e tudo mais. Tem como mudar uma pessoa, assim? É uma pessoa que não sabe como colocar ali as metas, as tarefas e ela vai aprender isso. Sim. Se a pessoa estiver disposta, né? A fazer um planejamento, com certeza tem como mudar. O que acontece hoje em dia, assim? A gente pode colocar, assim, dois tipos de pessoas. Tem aquelas que vivem nas nuvens, só vivem sonhando. Ah, eu quero viajar. Ah, eu quero emagrecer. Ah, eu quero mudar de trabalho. Mas nunca coloca aquilo em prática. E o outro tipo é aquela que vive sempre no meio do caos. Ah, para mim nada dá certo. Ah, isso é muito difícil. Ah, eu quero isso, quero aquilo. Ela nunca sabe nem exatamente o que ela quer, né? Então, são esses dois tipos de pessoas que a gente pode o quê? Sim, trabalhar para a pessoa se planejar. Ela traçar uma meta. E como que a pessoa faz isso? A diferença de sonhos e meta é o quê? O sonho é aquilo que você deseja alcançar. E a meta é aquilo que você se planeja. É o como que você vai alcançar esse sonho. E o que que acontece? A meta, ela precisa ser o quê? Em primeiro lugar, você tem que saber, assim, exatamente o que que você quer, mais. Em quanto tempo você quer realizar aquilo? Como que você vai medir se você está alcançando essa meta? Quanto tempo que você quer alcançar esse objetivo? Então, assim, dá, sim, para a pessoa se organizar? Dá. Só que ela tem que traçar esse plano. Do quê, exatamente? Em quanto tempo? Como? E de que forma ela vai medir aquela meta? Entendi. Você me disse que é uma pessoa planejada e que começou planejando coisas pequenas. Viagens, depois bens materiais maiores, né? No seu trabalho como coaching, também é assim? Começa com pequenas coisas, depois a gente vai vendo as maiores e tudo mais? Na verdade, depende do que a pessoa quer, porque tem gente que já é mais resolvida. Então, a pessoa chega lá, por exemplo, só não, né? Querendo fazer uma transição de carreira. Esse já é um objetivo grande. Mas a pessoa pode chegar lá, por exemplo, só querendo organizar o tempo, que é uma meta um pouquinho menor. Então, o que que ela, o que que eu sempre passo para as pessoas que eu atendo é quanto tempo que você está disposto a alcançar essa meta, né? Ah, olha, é uma meta a curto prazo. Ah, eu quero daqui três meses, por exemplo, ter perdido seis quilos. Ah, ok. Então, a gente vai traçar esse plano dentro desses três meses. Ah, não, eu quero ano que vem trocar de carro. Ah, então, quanto tempo que eu preciso para trocar de carro? Ah, eu preciso daqui um ano, eu quero trocar de carro. Então, a gente vai fazer o planejamento para aquela pessoa. Só que dentro desse nosso trabalho de coach, dentro do que eu ajudo a pessoa, o que que depende muito? Da força de vontade da pessoa, do foco da pessoa em cima daquela meta. Entendi. Como que é o seu trabalho, assim, às vezes, a pessoa quer uma coisa muito grande em pouco tempo? Você busca ser sincera, assim, então, olha, esse tempo não é o suficiente para fazer isso. Esse também é o papel do coaching? Abrir os olhos para uma coisa que seja real, né? Uma meta real. Mensurável, né? Como que o coach, como que eu abro os olhos da pessoa? Na verdade, eu faço perguntas que nós chamamos de perguntas poderosas. A gente tem que fazer com que a pessoa reflita se aquilo é possível ou não. O coach, ele não aponta, ele não fala, ah, você não vai conseguir isso. Ah, isso não é possível. Você joga perguntas. Por exemplo, a Amanda quer comprar uma Mercedes no ano que vem. Amanda, como você vai fazer para comprar uma Mercedes? Você acredita que é possível você comprar uma Mercedes? Sim ou não? É como dar uma... A pessoa te responder. A pessoa te responder. Por quê? O coach, você leva a pessoa num processo também de autoconhecimento, de reflexão. E a própria pessoa vai respondendo, vai vendo que aquilo não é tão palpável. É óbvio que daí se chegou num momento da sessão, lá no meio do processo, a pessoa ainda continua saindo do objetivo principal. Daí você volta à pessoa. Mas então é assim, quando ela começa sonhando muito grande... Porque é legal, a gente pode sonhar grande, mas esse sonhar grande é para quanto? Daqui, daí uma meta a médio, a longo prazo? Então, a curto prazo, o que a pessoa tem que fazer, né? Entendi. Você disse que faz perguntas poderosas, né? Você usa um pouquinho esse do seu lado jornalista também, né? Para descobrir o que você tem que perguntar para a pessoa mesma descobrir a resposta dela. É isso que me encanta tanto na profissão, né? Que eu consegui aliar o jornalismo a essa missão do coach. Por quê? Você tem que o quê? Faz uma... Você leva a pessoa a fazer uma investigação, a uma... Ela olhar com uma lupa para a própria vida. Para ela falar, poxa, em que momento da minha vida que eu estou? Eu quero... Eu sempre sonhei, mas nunca saí do lugar. E por que você não saiu do lugar? O que está por trás daquilo ali? Então, você leva a pessoa a pensar no estado atual para o futuro. Onde que a pessoa quer chegar? Então, essas perguntas poderosas é o quê? A gente usa diversas ferramentas. Vai depender do que a pessoa quer, de qual é o objetivo dela. O processo de coach, ele... Em média, são dez sessões. Então, a gente tem esse tempo todo para levar a pessoa... Para o acompanhamento. Para o acompanhamento. Para a pessoa refletir e dentro dessas ferramentas. Desde a administração do tempo, de atingir metas. Então, depende do perfil de cada cliente. Mas você faz o quê? Eu sempre comparo o processo de coach como se nós fôssemos atravessar um túnel. Então, hoje você está desse lado do túnel e você tem uma meta, um sonho que está lá na frente. Então, você vai atravessar. O que o túnel é? Escuro. É um lugar que, às vezes, dá até medo. É um lugar que você nunca passa. Então, o que acontece? Eu, como coach, eu tenho uma tocha e você está ao meu lado para atravessar. Para ir buscar aquele seu objetivo. Então, eu, no início do túnel, vou iluminando. Vou mostrando para você qual o caminho. Vou te perguntando como se dá para atingir isso e isso. E, aos poucos, quem que vai pegar essa tocha é você, que você vai se sentir seguro, você vai se sentir confiante para terminar de atravessar o túnel e atingir, conseguir pegar o seu sonho. É dar o caminho, não carregar a pessoa até o final, né? O que acontece é que muita gente acha que o coach vai resolver a sua vida. Ela chega lá falando, ah, mas como que eu faço isso? O que eu tenho que fazer? Nós ajudamos a pessoa a fazer uma reflexão e a ver o que não está legal, como que ela pode atingir. Só que nós vamos o quê? Junto com ela, traçando o caminho. Mas quem atravessa esse caminho é a própria pessoa. A gente usa ferramentas para despertar na pessoa o que estava adormecido, para quebrar crenças. Porque o que acontece muito é que as pessoas não conseguem atravessar esse túnel. São muitas barreiras, são muitos medos, muitas crenças. Ah, eu não consigo isso. Ah, eu não consigo aquilo. Um estado, às vezes, muito negativo, que não ajuda ela a caminhar. Isso mesmo que eu ia te perguntar. Às vezes, alguém tem uma meta e aí se planejou, mas se decepcionou porque não conseguiu. Isso também pode influenciar a pessoa. Ah, eu já tentei ali e não consegui e vou desistir daquilo. O coaching também pode auxiliar a tentar de novo. Isso. Dentro do que você me falou um pouquinho atrás, por exemplo, do sonho grande. Por que muitas vezes as pessoas não conseguem realizar metas? Ela começa com uma coisa muito grande. Por exemplo, eu não corro. Ah, daí eu coloco na cabeça que ano que vem eu quero correr a meia maratona. Se eu nunca corri na minha vida, eu coloquei o quê? Eu coloquei um sonho muito grande. É óbvio que vai chegar lá, mesmo que você colocar o meio do ano, é difícil você... Não é que é impossível. Mas se uma pessoa que nunca correu, que precisa fazer toda uma adaptação. Então, o que acontece? Começa pouquinho. Ah, eu vou correr primeiro, vou três quilômetros. Ou eu vou correr a prova rústica Tiradentes de Maringá. Então, divida o seu sonho, a sua meta em partes para que você não se decepcione. Só que, às vezes, acontecem alguns imprevistos no meio do caminho. Então, se você não conseguiu, por exemplo, atingir a sua meta nesse ano de 2017, alguns sonhos que você estava programando, o que eu indico? Não olhe para trás falando, poxa, eu não consegui, eu não realizei o meu sonho, não deu certo. Olhe para trás e veja o que você já avançou em relação àquele sonho. Ah, eu queria emagrecer seis quilos, como eu citei. Poxa, eu não consegui emagrecer seis, mas eu já emagreci três. Então, não fica frustrado, não fica decepcionado. Sabe aquela velha história do copo cheio e o copo vazio? É como você enxerga ele. É como você enxerga, porque aquilo faz com que você se anime para daqui para frente. Então, almeje, sonhe e se não der certo, continue. Só que vai depender muito do quê? Da forma como você enxerga, do seu otimismo, da forma de olhar daqui para frente. Então, assim, não desistir nunca. E uma outra coisa que é bacana dentro disso é o quê? Envolva as pessoas ao seu redor nesse seu sonho, nessa sua meta. Porque sozinho você vai ficar, às vezes, desanimado, vai ficar frustrado. Mas envolva as pessoas que você ama, as pessoas ao seu redor, para que eles também te incentivem. Apoiem, né? Existe uma diferença entre meta e sonho? Existe um momento em que o sonho se torna uma meta? Sim. Por que eu trabalho com essa distinção? O sonho? Ah, todos nós vivemos sonhando. Ah, Amanda, o que você sonha para 2018? Ah, eu sonho em fazer uma viagem. Ah, eu sonho em comprar uma casa. Ah, eu sonho em fazer um novo curso. É algo distante. É algo distante. É algo que não é específico. A pessoa é geral. Ela sonha isso, sonha aquilo, mas ela não sabe. Não, eu sonho em comprar uma casa em Maringá até o meio do ano. Ou seja, aí virou uma meta. Você pode, sim, sonhar. Só que, se sonha, você tem que traçar metas em cima dele. Que é um pouquinho daquilo lá que nós falamos. O que, especificamente, que eu sonho? Quando que eu quero realizar esse sonho? Em quanto tempo, e daí entra as ações, o que eu vou fazer para realizar esse sonho? Por exemplo, o pessoal aqui da faculdade. Ah, quando eu terminar a faculdade, eu sonho em dar uma palestra sobre o meu curso. Tá, mas eu já tenho as capacidades, as habilidades para dar uma palestra? Então, às vezes, você tem que voltar um pouquinho no seu sonho, ali na sua meta. Colocar o que você precisa de ações para realizar aquilo. Além disso, Dani, também tem a importância de comemorar o que você conquistou já, né? Porque, às vezes, você quer... Ah, eu conquistei isso, eu nem tive tempo de comemorar, eu já estou querendo outra coisa e tal. Qual que é a importância de comemorar o que você já conseguiu? Essa ansiedade das pessoas, essa loucura. As pessoas, realmente, às vezes, esquecem do quê? De comemorar. E, às vezes, você não precisa esperar terminar o sonho por completo para você comemorar. Lembra que eu falei que é legal dividir o sonho, a meta, em partes? Um pedacinho do que você conquistou. Poxa, quer emagrecer seis quilos? Já emagreceu um? Uhul! Comemore, celebre. Por quê? A partir do momento que você começa, isso te empodera. Isso te dá ânimo, te dá energia para seguir em frente. Então, assim, fale com as pessoas. Da mesma forma que você fala que você está buscando tal coisa, conta que você conquistou. Porque, às vezes, a gente se sente até com, sei lá, com vergonha. Eu falo, vai estar se achando essa pessoa. Mas, não. Isso vai te ajudar. Vai fazer o quê? O seu cérebro a pensar também melhor com você. A pensar mais para frente. Então, sempre comemorar. Aproveita agora que está terminando o ano. Aproveita que o ano faça esse balanço do que deu certo e comemore. Legal. Para quem se interessou e quer te encontrar, agora a gente vai começar 2018, né? Que é uma ajudinha. Onde pode te encontrar nas redes sociais, enfim. Isso. No Instagram, eu estou como Papo Coaching. Coaching, Dani Mendes. No Facebook, Maria Daniele Mendes. Daniele com dois L's. E no celular, o telefone é o 9. 9-9-6-5-8-8-21. E, Amanda, aproveitando, assim, como a gente falou tanto, né? De metas, para quem ainda está um pouco perdido ou tem algum sonho que ficou para trás, para quem estiver assistindo a gente, as três pessoas que me mandarem mensagem, primeiro no celular, no 9-9-6-5-8-8-21, eu vou fazer uma primeira sessão gratuita para ajudar a pessoa a estabelecer essas metas para 2018. Legal, muito bacana. Aproveitem, pessoal. Obrigada, viu, Dani, por ter vindo e volte sempre. Tá joia. Obrigada. Até a próxima. Pessoal, vocês já sabem como conversar com a gente. Nosso e-mail é redação, arroba unicesumar.edu.br. E você também pode nos curtir no Facebook. Esse é o último programa do ano, então eu aproveito para te agradecer pela sua companhia nessa terceira temporada do Entre Conversas. Te desejar um feliz e próspero ano novo. Nós vamos continuar juntos em 2018. Então, ó, até no que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho